O Alara para o Montijo, ele não conseguiu o domínio na primeira? É, o passista chega lá na frente. O Wellington Paulista trabalhou atrás, vem chute forte! Uma pancada de canhota de longa distância, o Roger. Sofreu o drible ali do Marrugo. Marrugo entrou, tá dentro da área o Marrugo, fez o toque pra trás, salvou o goleiro, o Fabio bateu pra fora! Bateu pra fora numa chance incrível que teve o time do Tolima. Falta marcada, o time do Tolima tenta chegar na direita. Conseguiu fazer o domínio, aí o Valerro entrou na área, puxou pra canhota, tentou o toque no canto pra fora! Fomeou o Valerro! Ele fez tudo certo! Aí ele trabalha a bola ali no meio, com o Henrique. Fez a tabelinha, vem o chute forte! Pênalti, pegou de canhota, pegou bem na bola ali, olha só a bola acabou indo pela linha de fundo. Conseguiu fazer o toque no meio, tenta chegar ali nessa bola o Diego Renan, se deu bem na jogada ali o Diego, tchará. Fez o toque na frente, é pro Medina, dentro da área, faz pra fazer o correntamento, o Parra botou atrás, a chance do Tolima botou na frente e foi pro chão. A arbitragem deu o pênalti. Penalidade máxima para o Tolima. O árbitro acabou dando o pênalti do Pablo, que deixa o corpo e acaba empurrando o atacante do Tolima, que ia finalizar. Alguma dúvida, Lufredo? A gente vai ver, aí ele põe o braço e desloca realmente o jogador do Tolima. O árbitro autoriza a cobrança do Medina. Ele foi pra cobrança, bateu, pegou o Fábio! Defende o goleiro do Cruzeiro, Fábio! Impede o gol do Tolima, achou o canto, defendeu com segurança. E olha o Cruzeiro tentando chegar na direita, a finalização no canto! Defendeu o goleiro Antônio Silva. O Cruzeiro vai ficando no empate de 0 a 0, mas vai tentando chegar. Agora pelo lado esquerdo, com o Montijo, arriscou, bateu pro gol, o goleiro pegou! Ela veio caindo, conseguiu a defesa do Antônio Silva.